Olá, galerinha! E aí, o que será isso? Meu Deus, o que a gente tá aprontando? Então, galerinha, hoje nós fizemos um enigma pra Duda e aí a primeira cena dela vai ser essa. Ela vai chegar, aí nós escrevemos aqui, ó, no espelho, ó, enigma. Ainda tentamos fazer um emoji, olha, com a carinha de assustado. Então é isso, galerinha, a gente vai começar o enigma. Fiquem ligadinhos aí no vídeo. Esse é o enigma da Duda de Páscoa. Eu vou chamar ela lá embaixo, de Duda, chega aqui em cima pra gente fazer brincar aqui no espelho. Porque de vez em quando a gente fica brincando de escrever algumas coisas, tem até uma casinha ali em cima, mas não dá pra ver mais. E aí a gente escreve no espelho. Aí ela vai ver esse enigma e eu vou entregar essa cartinha pra ela, esse primeiro bilhete. Vamos começar? Vou chamar ela, vou dar uma reforçada aqui, vou dar uma parada aqui, vou dar uma reforçada aqui no nome. Pra ela entender bem. Olha. Ficou legal, né? Eu vou deixar a luz apagada. Quando ela acender, ela vai ver o enigma. Então vai ser aí, galerinha. Um abraço, daqui a pouquinho eu filmo de novo. Vamos lá agora, hein, galerinha. Vamos lá. Ô, Duda! Poxa, faz favor aqui, rapidinho. Por favor. Oi! Faz favor. Tô aqui. Pai. Tudo bem? Tudo. Eli, acende a luz aí pra mim, por favor. Vamos brincar de escrever no espelho? Vamos. Então vai lá, escreve lá embaixo. Que enigma eu tô com o meu celular? Hã? Que enigma eu tô com o meu celular? Quem ligou? Não, que enigma? Eu tô com o meu telefone. Enigma? Enigma. E ali o desenho que a gente fez ontem. E a gente brinca de desenhar aqui, não é isso? É verdade. E o que que tá escrito aqui? Poxa, pai. Ô, pai, o que que tu fez aqui na minha boneca? Você bota um monte de gente aqui. Então, é o que? É aquele emoji assim, ó. Hum, assustado. Olha lá, ó. Enigma. Tá, mas... Mas... O que que vocês esconderam? Eu tô com uma telefone. Não, a gente não escondeu nada. Como assim, a gente? Tá incriminando a gente? Você tem provas? Como é que você me incrimina, assim, de uma coisa que você... Seu celular tá aí. Que é, tá na sua mão. Aí, tranquilo. Graças a Deus. Salvo. Eu cheguei ele e eu vi ele na sala. É. Então, já tá bom. É, então tá tranquilo. Não tem mais nada que você se preocupe que a gente possa se esconder. Ainda mais nessa época agora de Páscoa, não tem nada que a gente fique pensando. O que que vai se esconder em época de Páscoa? Pra quê? Não tem nada demais. O que que vocês acham, galerinha? Por isso que a mamãe pediu pra eu botar o short e pra eu desligar com a Juju. Ah, saquei. Ué, sacou? Saquei. O que que é? Saquei. E vocês esconderam meus ovos de Páscoa que eu queria comer. E então você tá onde? Onigma de Páscoa. Então? Ah, tem pista. Eu pensei que fosse só procurar. Leia. Olha, dá pra ver, entre. Dá pra ver, porque foi canetinha, né? Foi canetinha? Cara, aquele negócio de enigma ficou muito legal, né? O quê? O enigma ali que... Bom dia, esse enigma vai te surpreender. Opa, desculpa, vamos de novo? Acordar o café da manhã me ajuda a ter forças para o dia. Eu ia tomar café da manhã agora. Caraca, que coincidência, meu. Nossa, meu Deus. Meu Deus. Nossa, como é que essas coisas acontecem assim, né, galerinha? Coincidentemente. Eu tava começando quase mostrando meus esforços. Só vai muito rápido na escada, filmando, pode ser que eu caia, né? Porque eu sou meio estabanada. Então... Peraí, gente, tem uma reforça. Eu tô com fome, galera. É, o café da manhã é pra te dar forças. E aí, galerinha? Mamãe, o meu comando. Eu tô pensando que tem alguma coisa dentro do Toddynho. Será? Tem alguma coisa dentro do Toddynho? Não sei. Onde ela pensa o que foi? Claro, ela toma café no celular. É muito óbvio isso, né? Como é que eu não pensei nisso antes? É, porque o celular dá força a ela, galerinha. Você se viu? Viram ali, observaram? Te dá força. O que é que ela olha? O celular. É o Toddynho é um negócio bem legal mesmo. Você vê nem como ela não gosta, né? Tá bom. Tem, né? Ai, ai. Esquenta a notura. A gente tem... Tem, galerinha, o quê? O dia inteiro pra esperar ela? Mas onde tá? Tá por aqui, pelo menos? Lê a pista. Lê de novo a pista. Concentra. O que é que tá escrito? É, lê pra galerinha. Ao acordar, o café da manhã me dá ajuda e ter forças para o dia. Ah, será que tem que cuidar da Mari? Porque o meu pãozinho fica aqui. Meu Deus, meu Deus. Nossa, parece que não tem não. Duas horas depois. Não, 15 anos depois. Eu acho que se você ler mais uma vez a dica, você vai entender. Ao acordar, o café da manhã me ajuda a ter forças para o dia. O que é que você tava tomando de manhã? Toddynho. Com um pão tomando café de manhã. O café da manhã te ajuda a ter forças. A primeira pista tá no café da manhã. O café da manhã te ajuda a ter forças. Mas eu já olhei aqui. Já olhou, né? Ela tá debaixo do meu pão. É, a gente pensou em botar dentro do pão mesmo. Seria bem interessante. Só que acho que ficou medo de você comer ele. Comer a pista. Comer a pista eu nunca morri, mas... Gente... Não é possível. Olha como é que eu só tava, amor de Deus. Eu quero um pouco de páscoa. Você tá, Juanjo? Dá uma geladeira de novo. Pelo amor de Deus. Não, filha. O café da manhã é onde? É na mesa. Então? Eu já olhei essa mesa. Olha de novo. Você tem certeza que você olhou tudo? Não, só olhei. É o café da manhã. A dica tá no café da manhã. Olha, eu já olhei que eu ia no café. Nossa, ela vai ficar 10 horas procurando essas dicas todas. Meu Deus do céu. Tá vendo? Já procurou num lugar diferente. É. Mas ainda falta... Ah, você come a lâmpada. Já entendemos, hein? A dieta dela é bem interessante. Achei! Nossa! Nossa! 10 anos depois. Graças a Deus. Bom, mas você colocaram difícil. Ah, sim, claro. Fácil essa, né? Nossa, muito fácil. Meu Deus do céu. Só pra te animar, porque a segunda pista tá difícil. Se o dia estiver. Vai lá. Ainda bagunça está. Muito lindo vai ficar meu quarto. Meu quarto é bagunçado. Oh, eita. Meu Deus. Ou é o meu quarto. Ou são as coisinhas de inspirador de pó. Tá, meu quarto está aqui. Bem bagunçado. Eu tentei arrumar ontem. Não consegui. Mas tudo bem. Vai lá. Ainda bagunçado. Mas está... Bagunçado está. Mas muito lindo vai ficar. Minha cama? Minha cama está arrumada. Tem uma dúvida cruel aqui. Tem mais algum lugar que você acha que está bagunçado e vai ficar lindo? Ah, meu Deus. Meu Deus. Isso aqui. Olha isso. Isso aqui está bagunçado. Seu quarto também está. Estamos esperando a cama. Um monte de coisa. Mas seu quarto está meio organizadinho. Agora, isso aqui... Eu organizei ontem. Isso aqui é bagunça. Até a gente ter lugar para guardar tudo. Gente, eu vou fazer de LOL aqui. Tá. Agora, onde pode estar a pista? Em qualquer lugar. Fique atento a tudo. Será que está aqui? Eu acho que está aqui lindo vai ficar. Eu pensei no meu quarto que ia chegar tudo. Isso aqui não é. Eita. Lindo vai ficar. Isso aqui vai se transformar em quê, Eduarda? Eu vou te dar mais uma pista. Em um estúdio. E o que a gente vai usar aqui dentro no estúdio? Ah, tripé, softbox. Aqui eu achei. Ah, Eduarda está com um pouco de dificuldade. Mas eu não vou dar mais pista para ela, não. Molhezinho, hein? Bom, agora tente me decifrar. Aqui, ó. Ah, agora. Mostra aí para a galerinha. Mostra aí. Está todo mundo para te ajudar. E essa foi a minha mãe. A marca registrada. Tente me decifrar. O que está escrito aí? Boa. A vida é ótima em palavras assim, Estô. Foi, gente. Vocês fizeram ruim. Poxa. Vocês são mal. Então, tenta decifrar, Eduarda. Está muito fácil. Está escrito ao contrário? Não sei. Poxa, pai. Mas se eu colocar ao contrário da palavra... Tenta. O que é que sai ao contrário? O que você acha? Eu preciso de papel para que você... Espera aí. Meu Deus. Não dá para decifrar na mente. Eu não consigo. Se eu nem consigo fazer com a gente de matemática na mente, quanto mais decifrar. Então, vamos lá. Ah, ela vai reescrever, galerinha. Foi boa. Já que ela não conseguiu, ela completou. Tá, mas dá para você adiantar aí, porque a galerinha tem um pouquinho de pressa, né? Enigma não pode passar o dia inteiro. Ah, gente, vou ter que pegar uma do lápis e comer um novo mesmo. Tá. Banheiro. Banheiro. Cadê? Eu acho que não vai estar no meu não, sabe? Por que você acha que não vai estar no seu? Ah, porque... Porque não. Tende a luz, por favor, para ajudar a gente. Banheiro pode estar em tudo quanto é lugar. Tenta, toalha, no coelhinho de deixar seroso. Olha, não vê o banheiro. Não, não vê o banheiro não. Então... Vamos olhar o banheiro aqui do meio. Não sei se tem noção, tem quatro banheiros nessa casa. Vou ter que subir e descer. Já falei com a minha mãe que eu quero uma escada... Achei! Deixamos fácil, porque sabia que ia ser difícil para essa criatura? Já falei para minha mãe e para o meu pai que eu quero uma escada rolante. Apesar de não estar sol, a diversão é sempre garantida. Cadê? Mostra aqui. Piscina. Apesar de não estar sol, a diversão é sempre garantida. Você acha que é piscina? Não, tá só mesmo, né? O pessoal derrima e é bom, né? Você acha que é piscina? Sim, porque ontem foi eu e meu pai à noite na piscina. Então, galerinha, se você quer vídeo na piscina à noite, pode pedir aqui. Oi, Saminha. Ah, vocês são muito malvados. Vocês colocaram o coração lá embaixo. Ah, é? O que você vai fazer? Pegar o trequinho. Não me empurra! Não! É porque você vai ter que entrar na casa de novo, né? Se a gente te empurrar, ferrou. Conseguiu? Não. Isso aqui é muito pesado. Eu acho, galerinha, que ela vai ter que entrar na piscina. Vocês não acham? Você quer encontrar seus olhos? É, é um desafio, né? Nem sempre é tão fácil, né? Não tem muito jeito. Ué, a dor é maior se você ficar se esforçando aí. É dar uma cândida no braço, ó. Caraca! Ai, eu consegui rasgar! Ih, cara, então é melhor entrar logo, senão a piscina vai estragar, hein? Ai, que gelo! Tá pesado pra caramba. Isso aqui tá... Tá preso por baixo. Solta o plásticozinho. Puxa não, senão você... Tá, tudo bem. O que é isso? Vai fazer uma feijoada, Duda? Não. Torce pra pista tá seca, porque a pista tá aí dentro. Devagar, se não estragar a pista. Aí vocês vão ter que me falar? Não, mas ela... Tá, vai. Aqui, ó. Tá aqui. Consegue ler daí mesmo? Não. Por que vocês amarraram... Ah, é... Ai, tá molhou. Ah, e agora? Tenta abrir devagarzinho. Devagarzinho, cara. Não dá pra ler. Pode ajudar, Beto? Pode. Eu tô vendo essa coisinha, molhou. Mas vocês botaram difícil, vocês botaram feijão. Então, era porque não era pra rasgar, era só pra soltar o negócio. Ele tava só preso. Pronto. Ó, tem um pedaço da pista ali, que seu pai conseguiu. Aqui não, a pista tá toda aqui. Tá toda. Tá. Ainda bem que sua mãe escreveu com... Cadê, papai? Vira aqui. Com caneta permanente. Com caneta permanente. Eu já adivinhava, já. Cadê, papai? Vira aqui primeiro. Ô, tô toda molhada. Ah, vai. O que é que? Lê. Aquilo que o sol também guarda a... O restante tá nessa pista aí. Que você não conseguiu. Você acabou de rasgar ela toda. Caramba, filho. Aqui, deixa eu te ajudar. Ah, aqui o sol também guarda. Guarda também guarda a... Vai pensando. A chuva? A chuva tem sempre que tem aqui, né? Você que sabe. O que é que você acha? Tenta decifrar. Vai. O que é que você acha aqui, aquilo ali? Passa a mínima. Mas pensa. Não é isso, mas você faz feijão pra mim? Tenta, vai. Pensa. Aquilo que guarda o sol também guarda uma felicidade. Uma felicidade. O que é que guarda o sol? O que é que guarda o sol? O guarda o sol. O guarda... O guarda-sol? Não sei. Não sei. O guarda-sol guarda-sol. Quer saber o que guarda o sol? O nome já é dito, guarda-sol, mas... Também guarda a felicidade. Toda molhada, pelo amor de Deus. Achei. 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 Achei, 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 achei. Então abre pra ver se tá aí dentro mesmo. Mostra pra galera. Não, abre pra mostrar pra galerinha. Olha ali. Ali o filó tá quase caindo. Vai, abre, cara. Abre ele todo. Já tá, velho. Dá pra abrir mais. Não dá não. Vocês amarraram o bicho. Aí! Então, 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 então... Amanhã você mostra pra galerinha quais os ovos que você comprou. E aí? Vou tentar. Não vai dar spoiler, não? Não. Meio pouco. Encerra o vídeo agora. Então, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Amanhã não, terça-feira. Ah, é? Vão ficar na dúvida até terça-feira pra descobrir quantos e quais ovos de Páscoa a Duda comprou. Então, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Você gostou desse enigma? Você gostou desse enigma? Não. Por quê? Porque não. Porque eu tive que mergulhar na piscina. Papai, você contou o porquê do enigma da Duda? Não. Esse enigma aconteceu, galerinha? Porque a gente queria fazer um desafio com a Duda na loja. Mas a Duda é baixinha, pequena. Na verdade, ela só tem oito anos. E as lojas põem os ovos de Páscoa tudo no alto. Nem eu consigo pegar. Quem tem que pegar é o papai pra gente. Sim, porque o papai é o gigante. Então, como não deu certo o nosso desafio... Porque o papai é o gigante aqui da família. A Duda não conseguia pegar nada. Nós desistimos do desafio e resolvemos comprar o ovo que ela gostou. Então, falamos, não vai ser tão fácil pra Duda sem ganhar ovos de Páscoa. Ela vai ter que participar de um enigma. Vai ter volta. Vai ter volta, é? Vai. Tá, então vamos na piscina de fogo pra gente terminar. Isso, vai! Tchau, galerinha. Vem até terça-feira pra descobrir quais os ovos da Páscoa. E aí, o papai pulou, Ju! Valeu, galera! Dá tchau pra galerinha. Galerinha, terça-feira, oito horas da noite. Vem descobrir quais os ovos de Páscoa que a Duda comprou, galerinha. Tchau! Tchau! Se vocês não são inscritos nos meus canais, cliquem nas fotos para se inscrever. E para assistir outros vídeos super legais, cliquem nas miniaturas. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!